Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando o gelo, né? Já estamos aí na DLC, é sem novidades até o momento. Vamos dar continuidade aqui. Eu já coloquei os papéis de parede aqui, só saí colocando papel de parede, não fiquei escolhendo não, porque de qualquer maneira eu preciso fazer o fundo, né? Não posso deixar sem fundo, senão vaza tudo aí pro espaço. E eu resolvi mudar uma coisa aqui, não do que eu estou fazendo no momento, eu resolvi mudar, eu vou me mudar. Então, qual que é a minha ideia? Fazer uma coisa que eu nunca fiz em base nenhuma se não me falha a memória, tá? Eu vou descentralizar a base, vou sair do meio, né, da parte central que normalmente a gente fica e vou trazer a base pra cá, pra esse canto aqui. Tá? Acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso em uma base minha, acho que eu nunca fiz, acho que eu nunca saí do centro. Já teve base que eu fiz mais do que uma base, né? É... a impressora que soltava os duplicantes, normal, e eu tinha bases espalhada pelo mapa, né? Mas... é... trocar a base de fato de lugar, né? A principal, vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso e vai ser demorado, tá? Vai ser uma tarefa árdua. Eu já queria já ligar esse fio aqui, ó. Esse fio aqui. Eu já queria conectar ele, mas aqui já tem que ser o potente, né? Já quero conectar ele aqui já, ó. Pra já ter energia lá em cima. Fazer assim. E aí eu consigo chegar até aqui e os duplicantes não passam pra cá. Aqui, aqui, ó. Porque aí já fica com energia lá em cima, ó. Vamos dar prioridade nessa construção aqui, ó. Aqui... Aqui não precisa, é pra cima. Aqui... E essa parte aqui da entrada. Pra eles chegarem aqui mais rápido pra poder construir e pra ir embora também, né? Chegar eles já conseguem chegar. Eles só tão demorando pra construir. Eu voltei a fabricar plástico, certo? E como eu falei pra vocês, eu não pretendo fazer time-lapse. Deixa eu colocar aqui escavação e aumentar prioridade isso aqui também. Quero mais prioridade ali naquela área ali. A respeito do que eu comentei, acho que no episódio passado, sobre o painel solar e a lâmpada de mercúrio realmente funciona, tá? E é um ganho bem alto de eletricidade, viu? Então dá pra gente, sim, utilizar painéis solares junto com a lâmpada de mercúrio pra torrar esse mercúrio no mapa aí. Eu não consigo fazer painel solar agora porque eu não tenho vidro, né? Mas eu posso providenciar o vidro, não é um problema isso aí, de fato. O certo mesmo é colocar ele aqui dentro, né? A fábrica de vidro colocar aqui dentro. É... Mas... Deixa eu ver. Que a gente pode aprontar. Posso colocar essa fábrica de vidro... Parou aqui de novo? Parou de novo, né? Deixa eu pensar aqui como é que a gente vai resolver esse negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um armazenador. Eu acho que mesmo assim talvez não vai ser o suficiente. Acho que mesmo assim acredito que não vai ser o suficiente, viu? Eu vou colocar pra armazenar aqui 20 toneladas de fertilizante. Tá? Quando aqui estiver cheio, a gente gastar essa água poluída aí. Qualquer coisa eu converto essa água, vamos fazer diferente então. Não, vou colocar aqui pra armazenar 20 toneladas de fertilizante mesmo. Fertilizante, pode mandar pra cá. E aí já volta a produzir ali e gastar água poluída. Só que aqui eu tô gastando o quê? Deixa eu ver aqui. Estamos gastando 39, né? 40 gramas, né? 4, 8, 12, 16. 160 gramas por segundo. Já poluída, isso não é nada. Isso não é nada, 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 nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar essa água dos banheiros pra produção de oxigênio. Tá, então a água vem pra cá. Tá, 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 tá. E vamos plugar ela aqui, ó. Só que o ideal era o quê? Era ela entrar com a ponte e aí eu desplugaria esta aqui. Acho que assim dá bom. Bom, como eu coloquei prioridade alta lá, né? Como eu preciso disso aqui rápido, tem que colocar aqui. Lembrando que a sub-9 que eu coloquei é toda nessa área aqui, ó. Então eles estão largando o braço nessas construções. Aqui não, né? Daqui pra cima. Eles vão largar o braço nessas construções. Inclusive, ó, já estão fazendo aqui, ó. Certo que eu quero que termine toda essa parte aqui primeiro. Agora eles já conseguem sair aqui, ó. Tá vendo? Já conseguem vir direto pra cá. Aqui em cima não precisa de eletricidade, né? Nem de tubulação. Pode desmontar esses tubos de tráfego aqui. Pronto. Vamos ver se vai dar certo lá agora. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui com as células. Isso. Aí o filtro agora consegue pelo menos consumir... Essa água. Lembrando que isso aqui não é uma boa ideia, ó. Isso aqui não é uma boa ideia. Mandar água com germes pros trajes é uma péssima ideia. Pra você deixar na base é uma coisa. Agora pra mandar pros trajes não é bom, não. Vamos tirar isso aqui de volta. Pera aí. Tira aqui de volta. Não vamos mandar pra cá. Vamos mandar pra outra. Tá, então vamos mandar pra essa aqui. Vamos mandar pra essa aqui. Só que a gente vai mandar com uma ponte. Pra prioridade ser... Aqui. Tá, então vou desplugar aqui. E a gente vai mandar lá pra cima com uma ponte. Porque aí água com germes aqui não tem problema. Tá, porque essa água aqui não tá... Esse oxigênio aqui não tá indo pros trajes. Porque o oxigênio com germes ele acumula dentro dos trajes. Deve ter ido até um pouco já agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. E aí os duplicantes pegam infecção alimentar pelo ar. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui deve tá carregando agora. Vamos ver. Deu nem pra ver. Aqui, ó. Esse aqui. Olha lá. Tá vendo, ó. 198 quilos. 200 quilos de oxigênio, ó. Com 1.600 e poucos germes, ó. Mas já vai começar a diminuir porque eu já desconectei lá. Mas se eu deixasse, isso aqui ia chegar a 70, 80 mil. Porque os germes, é... Eles morrem mais devagar quando eles tão aqui dentro. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Vamos ver aqui. Beleza. Aqui desligou porque chegou a 20 quilos, né? Ah, tá. Ficou cagado aqui, ó. Tem que ter uma ponte aqui, ó. Tem que ter uma ponte aqui. Senão não vai dar prioridade pra essa água. Certo? Porque ele tá tentando voltar aqui. Aí, agora sim, ó. A prioridade agora é daqui, ó. Tá pingando lá de cima. É gelo. O cãozinho de ouro aí soltou ouro pra caramba. E está ocioso. Pronto, ó. Voltei a produzir bastante fertilizante. Fertilizante. Ó, virei as costas entre o episódio passado e esse. Olha aí, ó. Que beleza, hein? Olha o tanto de molusco aqui já, ó. Então, era isso aqui que eu tava falando pra vocês, tá? Era exatamente isso aqui que eu tava comentando com vocês. Só que tem uma coisa aqui. Eles tão trazendo carvulho pra cá e a gente já viu que eles não vão voltar a ser... Eles não tão retornando mais, né? Então, isso aqui acaba virando uma produção de madeira e comida ao mesmo tempo, tá? Então, não tem problema as ovas de cascudo continuar vindo pra cá. Funcionou perfeitamente. Pra quem não percebeu, eu tô aplicando exatamente o mesmo esquema da lagalarta, tá? Só que agora pros moluscos. Esse bicho aqui come germes, né, mano? É uma das mecânicas mais inúteis de criatura que tem. Tirando o... Talvez o boi gasoso, né? Talvez. Tem construções sendo derretidas. Aonde? Ah, a escada. E esse vulcão já voltou? Já voltou. A próxima dormência em 64 ciclos, ele vai romper em 13 ciclos. Ok. Vamos lá. Então, nós já temos já acesso à comida nova. Que é feita com a carne de molusco. Mas eu preciso fazer o retorno dela ainda, né? Eu não fiz. Eu não preciso tirar esses moluscos daqui, tá? Eu posso simplesmente deixar eles morrerem aqui de velhice. Não tem problema. Porque quando eles começarem a morrer... Olha, tá pegando só os carvulhos, né? Vamos ver. É isso. Só os carvulhos tão sendo amarrados ali. Mas não precisa. Não precisa. Pode tirar isso aqui. E pode deixar eles morrerem de fome. Olha o Akuti abraçando. Vai abraçar outro, rapaz. Sai daqui. Quanto falta pra esse aqui voltar? Aí, ó. O carvulho vai passar. Saiu do outro lado. O carvulho. E aí, tá vendo? De novo, tá esperando outra criatura. Aí o carvulho vai passar de novo. Olha lá. E aí todos os carvulhos vão vir pro lado de cá. E aí vai ficar tudo aqui agora. Certo? Enquanto não for o cascudo normal que entrar aqui, vai ficar sendo carvulho o tempo todo. Tá vendo? Ele fica resetando. Porque ele não tá voltando pra outra criatura. Se eu não me engano, voltava. Não voltava não a mutação? Se eu colocasse uma mucura suave, ela virava... Podia virar mucura de pedra. Será que mudou alguma coisa? Olha lá. Todos vão vir pra cá de novo. E aí daqui a pouco esses caras aqui começam a morrer de... Fome, né? Eles vão morrer. Eles não vão morrer de velhice. Eles vão morrer de fome. Apesar que o metabolismo dele tá diminuído, né? Então ele tá perdendo só 20 calorias por ciclo. 30 ciclos. Ele morre de fome. 40 ciclos e morre de fome. É, quase 50 ciclos. Mas morre antes de 100. Então, pra mim tá bom. Era isso aqui que eu queria, tá? Era exatamente isso. Então agora nós temos uma produção aí de... De molusco. Tá? Sem precisar fazer o viveiro. E ficar deixando esses bichos viver dentro de... É de etanol? Acho que é de etanol, não é? Não, é de água, né? O molusco é de água. Perfeito. Estamos num bom caminho. É... Por que eles não conseguem construir o cabo? O que que tá acontecendo? Putz, só o Ed faz essa construção, né? É verdade. Vou ter que distribuir mais alguns pontos, hein? Pra engenheiro elétrico aí. Engenheiro eletricista, na verdade, né? Vamos ver aqui quem é que pode distribuir mais alguns pontos. É, a galera tá com moral sobrando. O almirante, tecnicamente, não precisa. Mas dois pontinhos pra ele aqui não vai fazer diferença. E a gente já coloca já todos os que faltavam também. Pronto. Agora todo mundo pode. E os que faltavam vestir traje, agora também tá vestindo. Caiu um pouco de água poluída aqui. A galera mijou na base, mas não tem problema. O que que chegou aqui pra nós? Cau, muito bom. Aceita. Mijaram aqui também no chão dos bamut. Mas no geral as criações estão muito bem. No geralzão tá tudo ótimo, tá? Não preciso nem me preocupar. Um viveiro é mais que suficiente pra manter o bagulho aqui louco. Tem 54 bamut aqui dentro, gente. É muita carne, mano. É muita carne. Se matar esses 54 bamut aqui, estoura as calorias ali. Então eu vou só deixar aí na manhinha. Não precisa ter pressa. É, vamos ver como é que ficou aqui a água. Ahn, certo. Nós temos um problema aqui com esse layout que eu criei. Que é o seguinte. Eu preciso mudar isso aqui, ó. Eu preciso criar uma prioridade pra lá. Assim, na verdade, ó. É uma prioridade pra lá. Certo? Preciso picotar aqui. Essa prioridade. Certo? E aí a água que vai sair daqui. Aí sim ela vai conectar aqui, ó. E isso aqui não existe. Tira fora isso aqui. Mas é que se eu tirar agora vai dar problema, né? Peraí, deixa eu... Não, posso tirar. Desmonta. Por quê? Porque aí agora o que eu fiz? Fazendo esse pequeno ajuste aqui. Eu consertei um erro que eu causei aqui embaixo, ó. É... A água não tá indo pra todos os banheiros. Ela até vai, né? Mas fica... Às vezes tá dando uma faltada aqui. Não pode faltar. Então o que que eu criei? Eu criei aqui uma prioridade que vai levar... Sempre a água pros banheiros. E quando esse cano tiver cheio de água... Isso aqui vem pra cá. Tá? Mas é... Eu vou mudar esse cano aqui, ó. Eu vou deixar nesse mesmo esquema. Já era aqui antes. Tá? Mas a prioridade aqui vai ser com a ponte entrando aqui, ó. Do mesmo jeito que tava ali, mas agora vai ser aqui, ó. Porque aí se faltar água vindo dos filtros, aí entra essa água aqui, ó. Essa é a ideia. Tá? Fiz um ajuste ali. Pra um erro que eu mesmo causei. Pronto. Isso aqui resolve o problema. Hum... Eles não alcançam aqui? Está inacessível. Tá. Lá dentro tem 13 quilos de gás natural. Nossa, Marcelo. 13 quilos de gás natural. Então isso quer dizer que você tá super pressurizando gases... Sem exploit? É. Pois é. Pois é. Não sei se é, né? Vamos ver aqui o que que faltou. É... Vamos trazer essa ponte pro lado de cá, então. Inverter ela. Traz ela pra cá. E pluga aqui, ó. É... Pera aí. É, tá certo. Só que esse cano aqui eu vou plugar aqui, ó. Tira aqui. Essa ponte vem pra cá agora. Calma aí, gente. Calma aí. Resolvi desconstruir aqui e colocar a escada aqui pra construir o cano ali em cima. Acho que vai ser mais fácil. Como é que tá a pressão aqui agora? Agora tá aumentando, hein? Vamos ver onde é que tá agora o gás natural. Tá baixando, mas tá baixando devagarzinho, né? Mas tá baixando. Já tem até cloro aqui dentro da base agora. Não tem problema. Ah, agora sim, ó. Construíram já os cabos aqui tudo, ó. Então agora ele já consegue chegar até aqui e ir embora já rapidamente, ó. Faltou aqui, né? Agora melhorou. Agora melhorou bastante. Então, como eu aumentei agora os pontos de vários duplicantes aí, é... Vamos fazer o seguinte aqui só pra gente... Acelerar uma coisa aqui. Que é esse probleminha aí do estresse, né? Que vai começar a dar uma subida no estresse. Vamos dar uma amenizada nisso. Com isso aqui, ó. O túnel de vento é muito forte. O túnel de vento é extremamente forte. Talvez eu coloque até dois. Um aqui e um aqui. Isso aqui dá uma sala, será? Ele tá... A entrada elétrica dele é por aqui, ó. Eu vou fazer um bloco... Desse aqui. E plugo aqui um pra cada. Tá preso, né? Tão preso, né? Os dois, é. Então, tem um bug que acontecia com o túnel de vento. Vamos descobrir se ele ainda tá acontecendo. Quando você tinha mais de um túnel de vento na base... Se eu não me engano, dava um probleminha. Que... Eles só usavam um. Vamos ver se isso ainda tá acontecendo. Agora... Fiquei curioso. Faz tempo que eu não vejo... Cuidado ao isolar túneis de vento, tá? Que eles vão... Eles vão estourar os tímpanos dos seus duplicantes. Acelerar isso aqui. E lá já estiveram... Já fizeram tudo que eu mandei lá do lado de lá, né? E todo esse mercúrio aqui nós vamos transformar em eletricidade também, tá? Eu só não decidi ainda onde é que eu vou colocar... A minha máquina de vidro. O ideal é colocar ela dentro de uma sala de vapor, né? Mas essa minha aqui, ela tá capenga ainda. Não sai nem ferrando aqui, ó. Mano, tá vindo muito cascudo pra cá. O que que tá acontecendo? É sete criaturas só aqui, mano. Pra que ver esse monte de cascudo pra cá? Bom, tudo isso aqui vai virar cal, né? Eu só não dei a saída ainda. Mas eu posso armazenar tudo ali também, ó. Casca de cascudo e casca de cascudinho. E aí vai armazenar tudo num local só que é aqui. Aqui, ó. Ilimitado. Cascudo. Ilimitado. Preciso iniciar a produção de vidro. Aí, agora o dióxido de carbono tá indo embora. Agora sim, tá acabando. Agora sim. Agora melhorou. É que a fábrica de vidro... Como é que tá a temperatura aqui? Menos 17. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aproveitar aqui, ó. Eu já construí aqui em cima. E vamos trazer pra cá. Ó, alguém me perguntou como é que fazia pra... É... Abrir isso aqui, ó. Quando não consegue... Não consegue... Tá vendo? Fica como desconhecido aqui. Você não consegue construir em cima. Fica esse negócio preto aqui. Se fizer isso aqui, já dá certo, ó. Agora, quando for um bloco aqui... Tá? Você tem que procurar um bloco na região onde permite a construção. É... É... Acho que eu não fui bem claro, né? Nisso com... Falando desse jeito, né? Acho que não ficou nada claro. É... Você tem que procurar algum... Porque quando tem isso aqui... Normalmente vai ter algum bloco desconhecido próximo. E aí, geralmente, é um deles que tá com problema, ó. Tá vendo? Eu posso pegar o Carlos aqui agora e mover ele pra cá, ó. Tá vendo? Aí ele entra ali e libera tudo, ó. Simples assim. E aqui a gente vai transformar numa sala de recriação. Dá pra botar alguma coisa aqui no meio? Botar um fliperama. Aí nós vamos dar... Ó, já tá usando ali, ó. E por que que isso aqui é tão roubado, Marcelo? Por causa disso aqui, ó. Aéreo. Por causa disso aqui. Isso aqui, ó. É... Estresse sendo diminuído na veia. E aqui em cima, se você olhar aqui, ó. Aéreo, ó. Menos 15% de estresse. Se ele ficar um ciclo inteiro aqui, é claro, né? E fora isso, é claro, o aumento de moral, né? Base de você pegar o bônus de aéreo, né? Que eu acho que é mais... 6? Não lembro. Vamos deixar o Igor terminar aqui, ó. Olha, vai pegar ventilado, ó. Deixa eu ver se já apareceu aqui. Cadê o Igor? Igor pegou o ventilado mais 5, ó. Ventilado mais 5. Ele pegou mais 16 de moral da refeição excelente. Os duplicantes tão voando, meus amigos. Agora vamos trazer uma iluminação pra cá. Com a estrutura mais roubada da DLC. Que é esse Lumen Quartz aqui. Traz um pra cá. Traz um pra cá. E traz um pro fliperama também. Ainda preciso colocar uma estrutura de decora ali, né? E traz um pra cá pro fliperama. Móveis. É... Vou pro bloco de metal aqui. O de ouro. Não é o melhor lugar do mundo pra tá uma sala de recriação. Que não tá valendo ainda porque faltou item de decor. Mas quebra um galhão. Quebra um galhão isso aqui. Tocou um quadro ali. É... Limpa aqui o chão. Sabe o que pode fazer ainda pra melhorar? Isso aqui que pouca gente faz, ó. É... Essas estruturas... De recriação. Estruturas que você tá trabalhando. Tal e tudo mais. Você pode colocar nelas... Isso aqui, ó. Que é o bloco de carpete. Tá? Porque aí você vai ganhar o bônus... Fixo. Enquanto tiver em cima. Aqui tem que ser um pra cada, né? Porque cada um entra em um bloco aqui. Aí pra usar o fliperama eu acho que é esse bloco do meio. E aqui mais três, ó. Vou ver se eu consigo mostrar quando eles fizerem os blocos de carpete aqui. Tá? Você pode colocar esse bloco de carpete, por exemplo... É... Nos locais onde os duplicantes operam. Que nem eu posso colocar o bloco de carpete... Aqui, ó. Na churrasqueira, ó. Posso colocar o bloco de carpete... Na fritadeira. Aqui eu não vou poder colocar porque tá... Tá vendo? Eu posso colocar aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Aí toda vez que os duplicantes operarem eles vão ficar ganhando o bônus... Por estar pisando no bloco de carpete. Que também dá diminuição de estresse. E... Só, né? Acho que é só. Pronto, ó. Virou uma sala de recriação. Certo? Aqui, ó. Estourou o estímpano. Ih, cara. A pressão tá alta, assim. Tem que abrir aqui em cima, ó. Tem que continuar abrindo aqui em cima. Fazer assim. E depois eu só tiro o excedente. Se eu fizer de 3 em 3, fica mais fácil depois de tirar, né? Fazer assim, ó. 3 em 3. Depois é mais fácil trabalhar. Porque de 4 em 4 eles não vão conseguir alcançar a última altura. O problema é esse monte de... Como é que é o nome? Que minério, ó. Vamos ver aqui se tá valendo, ó. Aqui, ó. Coscas nos pés, tá vendo? Olha lá, ó. Também. Aí você comba o Coscas nos pés com o... Enquanto ele tá utilizando o túnel de vento. É menos 30% de estresse enquanto ele estiver ali. Você pode colocar também embaixo das camas. Tá? Você pode colocar nos banheiros. Tá vendo aqui? Só embaixo do bloco do banheiro aqui você pode colocar também. Tá nas camas também. Mas tem que ser nesse bloco aqui, ó. O bloco da esquerda, ó. Dessa forma aqui. Enquanto o duplicante estiver dormindo, ainda toma a redução. Só que... Por que você não pode sair espalhando isso aqui em qualquer lugar da base? Porque ele diminui a velocidade. Tá? Então ele é pra locais específicos mesmo. Onde o duplicante opera. Onde o duplicante costuma ficar parado em cima. Aqui, ó. Ó o almirante arcanjo aqui, ó. Tá vendo? Aéreo, menos 15%. E... É... Cósca nos pés, menos 15% também. Só que o bloco em si... Aqui, ó. Velocidade de movimento, menos 25%. Tá? Então esse é o único problema de você não poder colocar na sua base inteira o bloco de carpete. Pois deu uma diminuída na pressão aqui agora. Parece que sim. Aqui, ó. Ó o Lucas ali operando o compactador microbiano. Ó lá, ó. Cósca nos pés, ó. Então ele tem uma redução de estresse enquanto ele tá aqui em cima. Né? E depois que ele sai daqui ainda dura mais 15 segundos. Né? Então não... Não é na hora que sai e já acaba, não. A cosca nos pés ainda dura mais 15 segundos. Mas enquanto ele tá aqui em cima o efeito nunca sai. Ó, agora a construção aqui ficou bem mais rápida. E agora os duplicantes conseguem chegar aqui direto. E aí, o que você pretende fazer aí, Marcelo? Então, como eu falei, eu vou trazer a base pra cá, né? Aqui nós temos... Um, dois, três, quatro, cinco. São 24, né? Não, 20. 20 duplicantes aqui cabe. A gente tem que descer isso aqui mais um pouco ainda. É... Vamos escavar isso aqui. Pra eu conseguir construir o resto, né? Que senão... É difícil assim. E aqui também. Até aqui. E até aqui, por enquanto. Eu só não vou fazer dos dois lados quartos, tá? Porque eu preciso de um espaço pra poder trabalhar com os foguetes, né? Porque senão eu ia fazer dos dois lados. E aí fica ruim de você somar os dois lados. Porque o meio teria que ser o local comum, né? Entre os duplicantes. Mas aí quebra as pernas, porque... Como é que eu ia trabalhar com os foguetes, né? Então, vou puxar pra cá a base. E a gente vê o que dá pra fazer. Aqui, ó. Isso aqui é o que eu falei pra vocês do banheiro, ó. Então, agora o que que tá acontecendo aqui? Os filtros filtram a água que vem do banheiro. Beleza? Normal. A prioridade sempre vai ser pra ir pros banheiros, ó. Tá vendo? Aqui sempre vai ter água disponível dos banheiros. Quando encher, que é o que tava acontecendo e tava travando a água do esgoto. Agora nós temos essa segunda alternativa aqui, que leva a água pra produção de oxigênio. Certo? E aqui pouco importa tá com infecção alimentar. Aqui pra gente pouco importa. Tá? Porque aquele oxigênio de lá, ele é transportado pra cá. E quando ele é liberado aqui, ó. Fica de boa sim. Os duplicantes não vão pegar infecção alimentar respirando dessa forma, tá? Só que dentro do traje eles pegam. Aí você me pergunta, Marcelo, por que que não pega pelo ar? Porque o germe de infecção alimentar, ele é uma infecção de contato, tá? A infecção de respiração, né, de ar, é o pulmão de limo. Tá? Então o jogo divide dessa forma. Tem um que tá estressando aqui? Que é o Eduardo? Tímpano estourado. Tá. Mas já já passa. Tem que ver se ele tá estourando o tímpano toda hora, né? Acredito que não. Aí, ó. Muito mais fácil interligando aqui o sistema de lançamento, ó. Com a base lá embaixo. Porque agora os duplicantes, ó. Conseguem construir muito mais rápido a área aqui de convivência. Tô tendo que tirar aqui os... Essas esculturas que eu coloquei aqui. Ó, a estrutura da Phlox é bonita, né? Olha. Sly Stair. E colocar aqui uma escadinha. Senão eles não vão conseguir fechar essa parte aqui, ó. Depois é só trocar de volta. É que tá ficando aqui em cima. Olha, que chique. Ó, já começou a escavação aqui embaixo pra gente dar continuidade. Aqui eu preciso pra 30 duplicantes. Ainda preciso de pelo menos mais duas, fiado. Mas vai ser várias, tá? Vai ser várias, vai... Aqui eu vou... Bater de frente aqui com esse cabra aqui. Mas na hora que chegar nele a gente vê o que que faz. Tá? Mas por enquanto dá pra ir até ele os quartos. Sem problema. Só preciso livrar o espaço aqui. Preciso entrar por aqui. Pra liberar essa área aqui também, ó. Libera aqui. Libera aqui. Hum, esse aqui não dá pra tirar, né? Esse aqui não dá pra tirar. Droga. Tá. Ok. A gente improvisa. Pronto. Ó, chegaram aqui no final. Agora eles escavam ali que tá faltando. E nós ganhamos acesso a mais essa área aqui. Eu preciso copiar. O problema é as paredes de fundo, né? Não vai dar pra eu tirar aqui agora. Porque não dá mais pra ver, ó. Qual que é qual aqui. Mas eu acredito que a parede de fundo é essa última aqui. Mas é só deixar tudo e depois tirar só ela. Deixa eu ver. Tirar aqui as escadas. Vamos pôr as escadinhas aqui. Pronto. Que aí depois é só tirar elas e finalizar. Copia. Cola mais uma vez aqui em cima. Que faltou algumas coisas, né? Aí 20. Aí 24. Peraí que eu acho que eu copiei errado. Eu tinha que copiar tudo. Eu tinha que copiar até aqui. Assim. Aqui. E aqui. Certinho. Teria que ser mais uma ainda. Mas bate bem em cima ali do... Da tranqueira ali, ó. Filha da mãe. Precisamos cancelar paredes de fundo aqui, ó. Background buildings. Vamos cancelar todas essas daqui, ó. Assim. Porque não vai ser tudo branca, né? Aí depois eu ponho o manual também. Igual eu fiz com essas daqui. Essas portas já poderiam estar todas abertas, né? Importa que eles nem construíram ainda. E aos pouquinhos vai ganhando forma. O Eduardo Frank... Moral baixa agora. O que é que tá deixando ele pistola toda hora? Ele tá com 36%. Bom, agora pelo menos ele tá... Divertindo aqui. O estresse vai baixar, né? Temo de iluminação. Tá tudo iluminadinho. Então eles pegam o bônus aí mais 15%. A sala tá fechada como uma sala de recriação. Tudo ok. Ótimo. E aqui eles continuam firmes e fortes, né? Na empreitada. Ninguém falou que ia ser rápido. Bom, esse lado de cá inteiro, então como vai fazer parte da base... Então eu vou trabalhar desse lado de cá com... É, que eu não posso tirar aqui. Senão eu vou ter que tirar os vasos. E agora? O que eu faço? Só uma porta, né? Eu já tinha colocado porta. Aí eu tirei. E agora eu tenho que pôr de volta, certo? Então o problema é que eu não faço a mínima ideia de qual vai ser a altura que eu vou fazer pra esse lado aqui, né? Mas nós vamos ter que dividir. Hum, ficaram presos. Droga. Escavar aqui dá bom, né? Tá preso aqui também. Aí fica difícil, né, Marcelo? Como é que eles entraram aqui? Essa porta aqui tá dando problema. Eles não conseguem finalizar isso aqui. Então. Eu acho que eu não tenho minério de ferro, então... Não, não é. Por que que ninguém tá vindo aqui fazer essa tarefa? O Eric tá vindo. Escavou. Beleza. Escavou, escavou, escavou. Beleza. Galera tá sempre ficando sem oxigênio aí, Marcelo. Você vai deixar mesmo? Não vai tomar nenhuma atitude até se mijaram. Vai deixar? Tá vindo alguém fazer isso aqui? Tá vindo, panda. E aqui congelou. Ah, vou ter que tirar. Tem que se desconstruir aqui pra eles lim... Ah, não, Marcelo. Aí você garoteou. Aí você garoteou. E agora lascou. Tem que escavar. Pode ir embora, gente. Aí eu fui moleque agora. A minha ideia é que depois, esse lado de cá... Seria tipo uma saída... Dos trajes. Essa é a ideia inicial. Tem que mandar alguém pra escavar aqui, né? Isso aqui vai dar fósseis. Escavar, escavar. Escavar. Isso aqui serve pra nada. Quem tem cascudo não fica sem... Caramba, aí sim, hein, Igor? Como é que você conseguiu isso aí, mano? Ficou preso. Ué, Igor. Confiei em você, mano. Sobe daí, Zé. Ué? Errei. Pronto, pode fechar de volta. E as calorias subindo. Agora é o Mauro que estressou. É, a galera tá dando uma estressadinha. Mas é irritação ocular, não. Prendendo fôlego, não. O que é que estressou ele tanto? Moral baixa. Ah, mas isso aí recupera com comida. A moral baixa é tranquilo. Ela... Os dois bônus, né? A moral baixa e a moral alta são uma... Uma faca de dois gumes. Não, galera. Acabei de descobrir o que tá acontecendo aqui. O jogo não tá respeitando o limite de criaturas. Tá ignorando. Eu mandei trazer pra cá... Sete criaturas só. Será que é porque eu não marquei o cascudo também? Não, mas não faria sentido. Tá vendo aí? Pegou mais uma e trouxe pra cá, ó. Já tinha sete. Isso não acontecia antes. O Gabriel veio abraçar o ovo, hein? Todo respeito, claro. Tem gente fazendo bagunça aí porque tá preso, né? Vocês estão presos? Onde vocês estão presos? A porta. Boa, que sacanagem. Um neutrônio, mano. Vou ter que ver se o mod do Mauro tá funcionando. Porque depois eu vou ter que... Passar o caneco dele aqui. Bom, galera. É isso. Finalizar o episódio por aqui. Vai demorar. Essa mudança vai ser lenta. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.